Com a chegada do Pinhead no reino da entidade, nós já fomos agraciados por novos bugs. Ele veio sem a voz icônica de Doug Bradley por causa de algum problema nos arquivos de áudio. Sem falar do bug que faz o Pinhead desconectar da partida, que já veio acontecendo desde o momento que ele foi lançado. Isso só nos lembra do quão bugado é o jogo que nós amamos, e muitas pessoas apenas aceitam o fato que é assim que o jogo é e sempre foi. Mas você já se perguntou por que o Dead by the Light é tão bugado? Nós vamos responder essa pergunta e também se é possível que um dia o DBD não seja bugado. Então pega um lanchinho, leve uma água e bora pro vídeo. A Behavior, há um tempo atrás, falou abertamente que estavam tentando traduzir parte do código do Dead by the Light de Blueprints para C++. Calma, eu não sou especialista de programação, mas eu pesquisei o suficiente pra poder explicar pra você o que que isso significa e o que que isso implica. Para quem não sabe, o jogo que você joga é, em sua raiz, isso aqui ó, linhas de código em linguagem de programação. E essa é basicamente a língua utilizada pelo seu computador qualquer equipamento que use computação. Ou seja, para que qualquer coisa aconteça no jogo, essa ação precisa explicitamente estar dentro do código do jogo pra poder ocorrer. Todos os polígonos e ações de um jogo são resumidos à programação do jogo em forma de código. Já sabemos que o seu computador opera em linguagem de programação, mas existem várias outras línguas de coding que o programador pode utilizar e é aí que entram os termos que eu disse antes. Os Blueprints e o C++. Primeiro vamos falar do Blueprint. Ele é uma forma de codificação com o uso de nódulos muito utilizada por engines como a famosa Unreal Engine, que é primariamente utilizada por designers por ser uma forma mais fácil e user-friendly de codificar um jogo. Você e eu conseguiríamos aprender a utilizar esse tipo de programação após alguns tutoriais do YouTube, creio eu. Esse tipo de programação é muito utilizada em jogos e projetos mais simples, pois em games maiores a sua área de trabalho vai ficar similar a um espaguete, dificultando bastante a mudança e atualização de componentes antigos, sem mexer e alterar outra coisa de forma acidental. O uso de Blueprints pode ser devido ao fato de que o DVD foi um jogo que foi feito sem muito planejamento, por uma equipe iniciante em programação. Não acho que eles tinham noção de que o jogo chegaria onde chegou. Então, essa é uma explicação plausível do porquê foi utilizado esse sistema de linguagem no DVD. Mas agora chegamos na parte de onde os devs afirmaram estar migrando para a linguagem de C++, que já se trata de uma programação mais bruta e complicada. E quando eu pesquisei sobre essa linguagem, eu fui deparado por essas perguntas. Você tem tempo suficiente? Você está disposto a ficar toda hora pesquisando soluções no Google e você está pronto para perder sua saúde mental? Aprender sobre C++ é um grande comprometimento que leva tempo e saúde mental, aparentemente. Eu compararia o Blueprint com o Filmora, que muitos editores dizem ser bastante fácil de utilizar e que possui ótima funcionalidade, sendo ótimo para projetos simples e intermediários. Enquanto o C++ seria o Adobe Premiere Pro, que é bem mais complicado, com muitas ferramentas, porém que tem muito mais funcionalidade e pode ser utilizado para qualquer tipo de projeto, do mais simples ao mais avançado. Seria mais recomendado aprender o que é mais complicado, pois você terá mais opções para utilizar no futuro quando for um editor mais profissional. Porém, pelo que vimos, o Dead by Daylight utilizou o sistema de nódulos do Blueprint para fazer a sua fundação. Aliás, o jogo todo foi programado em Blueprint, até o momento que foi decidido que todo o jogo seria traduzido para C++. Para entendermos a magnitude da situação, vamos observar uma timeline de uma ação simples, como pular no Blueprint. O problema do Blueprint é que apesar de ser simples de editar e atualizar, quando já foram adicionados muitos nódulos, a sua timeline vai ficar mais ou menos assim. Vendo essa timeline, eu sinto que eu entendo ainda melhor as dificuldades dos devs do DBD. Até porque eu não faço ideia de como processar toda essa bagunça. Realmente é um espaguete. Parece muito o meu próprio cable management do meu PC. Como podemos observar, quase tudo se encontra interligado e enlinhado. De uma forma que se, por exemplo, você tentasse fazer um patch para atualizar o movimento dos personagens, poderia muito bem afetar, não sei, talvez a possibilidade do sobrevivente de dar 360 e fazer muwalk, além de deixar acidentalmente a Jill com o rosto do Quentin antigo. Esse espaguete dificulta muito a resolução de problemas e pode ser uma das explicações do porquê todo DLC e atualização vir com uma dezena de bugs novos. Cada vez que é adicionado ou mexido algo, outra coisa quebra acidentalmente. Blueprints podem ser utilizados para fazer jogos complexos. Não estou dizendo que é impossível. Porém, em jogos maiores e mais complexos, se utiliza o C++ para programação no jogo, agindo como a fundação para o game. Enquanto é utilizado os blueprints para fazer a parte do script do jogo, tendo uma função mais superficial de design do game. O problema é que o jogo foi feito num sistema não modular, o que dificulta a correção dos problemas, pois toda mudança nova pode causar um bug novo. Eu mesmo tenho amigos que são programadores e eles vivem dizendo que não existe programa sem bug. Se você acha que tem, é porque você não achou o bug ainda. Nós temos que ser razoáveis com os devs. A Behavior cresceu e contratou uma equipe sensacional de desenvolvedores. Mas não importa o quão bom os devs sejam, se a base do jogo é ruim, existe uma limitação do que os desenvolvedores conseguem fazer. De nada adianta fazer uma ótima estrutura se você vai colocá-la sobre areia, úmida, perto do mar. Claramente a estrutura vai, em algum momento, entrar em colapso. Os devs disseram que estão buscando traduzir o código do jogo para C++ e, enquanto eu espero que esse seja o caso, existe a possibilidade de isso ser mais um desejo do que uma promessa. É possível traduzir o código do Blueprint para C++ através da nativização que já vem com o Blueprint. Porém, a codificação não é bem formatada para ser reutilizável e, aparentemente, não é recomendado nativizar um código, ainda mais um que já está tão extenso. É provável que vai ser preciso recomeçar a sua programação do zero e, caso isso acontecesse, iria levar muito tempo. E, provavelmente, seria outro jogo completamente diferente quando eles terminassem. Talvez a alma do jogo fosse a mesma, mas com a experiência que os devs já têm com esse sistema caótico, tenho certeza que, na segunda tentativa, eles fariam um excelente trabalho e, com certeza, haveriam menos bugs. Para resolver o problema dos bugs, seria necessário fazer outro jogo? Provavelmente sim. Porém, no andar da carruagem, isso não seria possível, pois ou os devs se focariam em refazer o jogo ou em atualizar ele. E, muito provavelmente, uma boa parte da população pararia de jogar o jogo, já que a Behavior não teria capacidade de trazer o Chuck ou o Jason para o jogo para manter as coisas atrativas para os novos jogadores. O que você faria no lugar da Behavior? Parar para consertar seus problemas e acabar correndo risco de perder toda a sua fanbase ou continuar da forma que eles conseguem e ir consertando os problemas ao longo do caminho? Em um mundo utópico, a Behavior diminuiria a sua propaganda de licenciamento para um DLC licenciado por ano, de forma a focar na tradução do código com o objetivo de consertar o seu jogo. Com uma equipe pequena, focada em atualizar os perks para manter a meta mudando, e outra equipe refazendo o código do jogo. Com o passar do tempo, toda a engine sofreria um rework e a fundação seria solidificada. Novamente, não sou um especialista em programação, mas essa alternativa parece melhor do que abandonar o jogo que temos ou manter apenas adicionando DLCs, enquanto o jogo está só colecionando bugs e má otimização no consola. Assim que foi lançado o patch do Pinhead com o MMR, já vi muita gente reclamando que o jogo parece novamente má otimizado e anda dropando frames. Aliás, sobre a atualização nova, o que eu mais esperava, que era a voz do ator que interpreta o Pinhead dizendo aparentemente bugou e eles não conseguiram inserir com essa atualização. Falando na DLC, eu achei incrível a caracterização do personagem, apesar dos pesares, ficou muito fiel e eu creio que os fãs de Hellraiser devem ter ficado muito felizes. Ele veio com uma mecânica de slowdown que aparenta ser difícil de controlar, sendo um pouco similar com o Blink da Nus. Seu slowdown parece não ser forte o suficiente e a sua pressão de mapa é pouca, com as correntes que aparecem aleatoriamente não sendo tão eficazes. Porém, existem formas interessantes de utilizar a corrente para ter visão de onde estão os sobreviventes. Se estão abrindo o portão, por exemplo, você pode verificar e colocar ele no slow que talvez você consiga alcançá-lo se estiver por perto. O killer parece fraco, mas no geral nós devemos ficar de olho no que os proplayers conseguem fazer com ele no futuro para ter uma opinião mais precisa. Chega de tangente. Voltando para a pergunta principal do vídeo, por que o DBD é tão bugado? Isso é devido a sua fundação fraca que aparentemente ainda não foi mudada, pois os problemas ainda persistem a cada atualização, além do comprometimento que a Abheaval tem com muitas plataformas, precisando otimizar o seu jogo para PC, consoles e mobile. Isso demanda muita carga de trabalho. Isso não muda e provavelmente nunca vai mudar, pois eu presumo que seria necessário um rework total da engine do jogo, utilizando o C++ para refazer e reprogramar o jogo quase por inteiro. Isso demandaria muito tempo e corre o risco de simplesmente não valer a pena financeiramente, pois grande parte da sua fanbase poderia simplesmente abandonar o jogo se ele não fosse atualizado o suficiente. E aí, fala você! Se fazer um rework no jogo todo fosse realmente a única solução, você esperaria um ano para o DBD resolver seus problemas e voltar com menos bugs? A thumbnail desse vídeo foi feita pelo Chadão. Seu Insta está na descrição. Deixa o like, se inscreva se gostou do vídeo e não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.